E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E vamos conferir os melhores momentos de Simone e sua família nos Estados Unidos. E olha só como foi a chegada de Simone em Orlando. A saga da viagem, ó. Com meu pacote aqui no colio. Nove horas com meu pacote, né, mamãe? Deus te ver, vai dar tudo certo. Estou escolhendo os cabelos dela. Ai, beijo. Beijinho. Essa aqui está a foto. Me esclarei, mamãe, gente. Deixa eu ter a dizer sobre uma viagem que você não dormiu e não deixou a mamãe dormir. Hã? Nada. Ô, falha, já entendemos, mamãe. Eu só tenho um ano. Eu não tenho entendimento de nada nem, mamãe. Farra só pra esta grande. Zaya. Pegou. Pegou. Sim, vai pegá-la. Olha, olha, olha. Vem aqui. Eita carreira. E Simone fez almoço na sua casa de Orlando. Gente, estou aqui em casa. Estou aqui fazendo o almoço para as crianças. Isso aqui não é só, como é que diz? É, lanche, fast food, essa coisa não. Aqui, ó. Vou ter um alhozinho aqui pra dourar. Separar um temperozinho. E aí, fazer um arrozinho, feijão. Uma comitinha bem caseira aqui para as crianças almoçarem. Um saladinho. A pessoa sai da casa, mas aqui na minha casa também tem, ó. Cuscuz. E tem um detalhe, meu cuscuzerozinho, ó. Alô, Juju. Alô, Rodrigo. Meu cuscuzero. Foi muito legal. Uma época que eu viajei e aí o Rodrigo colocava, acho que era a panela de pressão, no banheiro, em todo canto. Pensa. Agora, onde vai botar é o cuscuzerinho. E Simone foi para a Atlanta para fazer um show com Simária. Muito bom dia, amiglos e miglas. Muito bom dia, meus amores. Olha só. Estou indo para a Atlanta. Hoje tem show em Atlanta. Hoje a noite vai ser especial. Sofrência garantida. Vamos lembrar um pouco aí das nossas origens. Viver um dia feliz. Se alegrar, dançar, cantar. E é hoje. Simone e Simária em Atlanta. Avisa todo mundo. Estamos chegando, hein. Saindo todo o muro do voo de Orlando e nada de Simone aparecer. É a Simone, meu Deus. Não é a Simone. Está a Simone, a Patrícia e o Joãozinho. E olha só o que Simone fez antes do show. Você não vê a pessoa há dois anos? Mentira, eu não vejo dois meses. A pessoa está só no joguinho. O que que você tem? Eu estou jogando um joguinho desgraçado aqui doidinho. Ela falou que ela está louca no joguinho. Eu falei, não é o joguinho que vai andando para ganhar dinheiro, né? Não, não. Eu queria isso também, mas... Quem está andando pela casa é essa aqui, ó. Simone, você é tão pequenininha que você não encosta no chão o teu pé. Olha o teu tamanho no sofá. E o caçado aqui, vamos estar ao lado aqui ao mesmo, né? Está lá. E olha só como foi o show de Simone e Simária em Atlanta. Cheguei, já estou aqui, ó. No esquema. Né, mamãe? Né, moneca? E Simone foi no supermercado com Simária. Para dar notícia a vocês, estou na farmácia comprando coisas, inclusive me instalando muitas coisas. Dona Maria está ali gastando também, comprando coisas. Dona Maria é a Simária. E meu carrinho está assim. E o carrinho da Simária está assim. Será que a bichinha gosta de coisas que você gosta, né? Você gosta, né? Estou sabendo. Que problema, hein? Manguinha. Orange juice. Orange juice. Olha a cara de sua vassorete. Ah não, está bonito, ó. É mesmo, está bonitinha. Está vendo aí? Que bacana, que cintilante. Estamos aqui, né? Gastando umas coisinhas. E olha só como foi o aniversário de Simone. Olha, já estou pronta para o meu aniversáriozinho. Muito gata garota, muito gata garota, ó. Ó que cintilante a cantorinha de vocês. Prontinha. Gente, olha que lindo a decoração da Amanda Lima. Olha que delicadeza. Bora, cidadão. Tô tentando entender Por que você se foi Vem pra me ligar Pra dizer tchau Vem pra me ligar Pela última vez E na ponta final Oh, perto de Guaral Vemos Nas tardes de domingo A mágica no lugar Quando você voltar Vai passando Encolha em ação Olha o nosso casal aqui, ó. E olha só como foi o show de Simone e Simaria em Miami E olha só como foi o show de Simone e Simaria em Miami E olha só o que Simone aprontou com Simare Em Nova York O que está acontecendo? A Simare quer fazer um vídeo A Simare Ela está com a luz de frio Eu não sei se você está fazendo frio É quando está empurrada É parceiro Eu estou sentindo dor Eu estou massageando a pulenagem O que está acontecendo? Eu quero entender O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo entender Eu não entendi A gente entende Você não entende Olha Eu estou a meia hora tentando entender E os americanos também O que foi esse surdo de correr pela rua? É de acompanhar o povo Não é que manda Eu estou tentando entender E olha só o penteado de Simone em Nova York Eu te mostrei de costas Mandaram mostrar o teu cabelo de frente Como é que é o nome do penteado? É, migos Porque está parecendo a Chiquinha Ela enrolou aí e prendeu É o que tem para hoje A gente está ficando velho e a gente quer ser garoto É, eu estou nesse Eu estou nesse grupo Patrícia está igual ao grupo Patrícia Eu estou na jovem aí Gente, o legal de Nova York é bater perna Só que a dona Simone e a dona Patrícia São duas preguiçosas A gente está esmagado aqui no carro Com o Chile e com o Robertão Me dê a mão para não se perder Está lotado Está lotado E Simone andou de metrô em Nova York com seus amigos Olha, a Simone teve sorte Vai rolar o metrô É só passar É só passar Só fazer ela pegar a minha Calma que eu vou pagar, moleque Tem que parar de gravar para ela pagar Pera aí Olha, eu fiz o que fiz para estar aqui a mulher no metrô Eu falei, em São Paulo você não andava de metrô? Só de ônibus Aí na época que eu andava de ônibus Não tinha dinheiro para pagar E eu passava com barra da catraca É bom que ela era pequenininha, né? Era só passar reto Era de boa Passar um espacizinho Magrinha, na época, magrinha O melhor é que a Simone andando Parece aquelas vizinhas que vão para a briga O que está acontecendo? Ela fala, vamos lá ver Ela parece que está patinando Indo para a briga E vamos que vamos Está aguentando, Simone? O que aconteceu com a perna? Estou lá atrás, à esquerda Patrícia, olha para cá E olha só o susto de Simone em um prédio em Nova York Simone, e aí? Você ganhou quatro malas agora? Não, não ganhei quatro malas Eu quero saber como é que está a divisão da banda Porque você me deu uma e três a sua E aqui ainda tem essa E ainda tem várias dentro da mala que eu vi Que eu tive que abrir na esteira Que eu estava levando a sua Está errada Robertão, a divisão Vai, Simone Vai, Simone Vai, Simone Galera, está ruim É muito alto É, mas é muito alto Eu estou com medo Tudo não é normal não Só Jesus para ter misericórdia Meu, olha, dá um desespero Não sei como tem gente que gosta de altura Eu também sou e vocês gostam de altura Mas eu Meu amigo, eu vou embora Vou ganhar mais Vou ficar ali Meu Enquanto isso a galera fica aqui fazendo foto Mas vamos forrar o bucho É não? Vamos comer Vamos pedir Coner 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 é comer? E descansar Comer Coner Comer Não, você quer outro jogador, Roberto Carlos? Não Vamos tomar comendo Não é não Não Parecido Por favor Assim mesmo, gente Vamos ver Parecido Tchau, amigos Ah, tá Aí quem fala inglês é outra história, né? Fala inglês, senão tinha que pular, estava tudo errado Poxa, ele fala uma coisa Tô, vou Chegando em casa Doido, saudade do meu povo Saudade do meu marido, saudade dos meus filhotes Vou mudar neles É, amigos Bom dia E muito obrigado por assistir mais um vídeo Até mais